Como você pode ver, eu tenho um saldo aqui de R$ 2.038,90 aqui dentro da Hotmart e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como fazer a sua primeira venda sem aparecer, utilizando apenas o seu celular da forma mais rápida possível. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou te mostrar justamente como fazer a sua primeira venda na Hotmart utilizando uma estratégia que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro lugar. Tudo isso sem aparecer, utilizando apenas o seu celular e se você fizer isso da forma correta, da forma que eu vou te mostrar aqui você já pode sim fazer a sua primeira venda nas primeiras 24 horas, beleza? Mas antes é o seguinte, se você gostou da ideia desse vídeo já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo justamente sobre como fazer vendas na internet, como vender no Hotmart, como ganhar dinheiro no marketing digital e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba do conteúdo. Sem enrolação, bora logo aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar aqui passo a passo. Então a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é justamente o que eu não vou te ensinar que tem muita gente te ensinando aí e talvez não seja a melhor estratégia. Por exemplo, tem muita gente que vai chegar aí pra você e vai falar o seguinte monta um criativo aí no Canva, se você não sabe o que é um criativo é basicamente isso aqui, onde você vai montar uma imagem vai colocar um textozinho persuasivo aqui e as pessoas vão te falar o seguinte posta em grupos do Facebook onde esses grupos vai ter muitas pessoas por exemplo, aqui nesse grupo tem 46 mil pessoas e você vai colocar essa foto então você vai clicar, vai colocar uma foto e vai fazer um texto aqui persuadindo a pessoa a comprar você vai falar ali que a pessoa vai aprender a desenhar por exemplo, se você fosse divulgar um curso de desenho e vai colocar o seu link de afiliado algumas pessoas vão até te falar pra você entrar em grupos de mercado livre pra fazer essas publicações só que essa estratégia ela tem um grande problema primeiro que isso aqui é spam quando você manda alguma mensagem pra alguma pessoa quando você faz ali uma publicação que a pessoa não tá interessada naquilo isso é um spam então as pessoas que estão nos grupos ali por exemplo, do mercado livre ela não tá querendo receber aquele tipo de informação então trabalhar dessa forma se torna uma maneira ineficiente e muitas das vezes também os grupos vão te bloquear acho que muita gente não sabe mas eu comecei bem no início mesmo dessa forma quando você posta ali em grupos eles te bloqueiam, certo? porque eles não querem que você coloque esse tipo de conteúdo porque muitas das vezes são até outros afiliados que criam esse tipo de grupo e eles não deixam você publicar e isso é ruim porque essa estratégia pode te desmotivar a trabalhar nesse mercado porque simplesmente você vai ficar frustrado vai pensar que não funciona e vai simplesmente desistir e isso já aconteceu comigo no início por um tempo eu fiquei parado lendo a plataforma porque eu não conhecia estratégias que realmente dava dinheiro que dava pra ganhar ali como eu tô ganhando ali onde eu te mostrei os meus resultados e é justamente o que eu quero te passar aqui uma estratégia que eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro lugar pelo menos não da forma que eu vou te mostrar aqui e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba e outra coisa também que você tem que ficar meio esperto aí é que geralmente essas pessoas que te ensinam a utilizar esse tipo de estratégia elas não fazem isso elas, por exemplo, elas gravam um vídeo no YouTube elas utilizam estratégias que funcionam gravar vídeos aqui no YouTube inclusive é uma excelente forma de você gerar muitas vendas mas na maioria das vezes você vai precisar aparecer então isso se torna um problema, entre aspas pra quem tá iniciando agora porque muitas das vezes a pessoa não quer aparecer ou ela não quer aparecer nunca ali ela quer fazer vendas na internet mas não quer aparecer e existem estratégias pra você fazer isso e vambora aqui pra tela do meu computador porque eu vou te mostrar aqui nesse arquivo que eu preparei pra você algumas estratégias que você consegue fazer aonde você não precisa aparecer beleza, sem aparecer uma das melhores estratégias pra você fazer a sua primeira venda já no primeiro dia é sem dúvidas nenhuma fazendo anúncios na internet porém fazer anúncios na internet não é a grande estratégia que eu vou te mostrar já já e por que que não é? porque fazer anúncios na internet você vai precisar investir um valor ali e a estratégia que eu vou te mostrar aqui você não precisa investir absolutamente nada, certo? mas por que que fazer anúncios na internet é uma excelente estratégia pra você trabalhar no marketing digital? porque através dos anúncios você consegue literalmente alcançar milhares de pessoas sentado aí na sua casa onde você tá você simplesmente cria ali um anúncio e ele vai aparecer pra milhares de pessoas, certo? quando aparece pra milhares de pessoas você consegue fazer muitas vendas todos os dias isso aqui se você fizer da forma correta é inevitável você vai conseguir fazer muitas vendas todos os dias se você souber como trabalhar com o tráfego pago, certo? se você fazer da forma correta e aonde que você faz esses anúncios na internet? na grande maioria das vezes a gente vai fazer ali no Facebook quando eu falo de Facebook eu incluo o Instagram também porque faz parte da mesma empresa e a gente vai fazer anúncios no Google um exemplo de um anúncio é justamente esse aqui esse é um anúncio em vídeo que ele é de cosméticos naturais ele poderia ser uma imagem não precisa ser necessariamente um vídeo mas o que importa é o seguinte tem um botãozinho aqui de saiba mais que é geralmente onde a gente coloca o link de afiliado, certo? aqui a gente coloca o link de afiliado a pessoa clica e vai pra página de vendas essa é uma forma de você vender através dos anúncios através do tráfego direto aonde você vai mandar pessoas justamente pra uma página de vendas e o interessante do Facebook é que você consegue mandar pessoas segmentadas você vai mandar pessoas que tem interesse em desenhar você vai mandar pessoas que tem interesse em fazer um curso de confeitaria você vai mandar pessoas que tem interesse em um determinado assunto então as chances de você vender é realmente muito grande aqui no caso quando a gente clica pra comprar a pessoa tá me mandando aqui justamente pra um grupo do WhatsApp, certo? e lá vai ser feita a venda lá é feita a conversão beleza, então mandar pessoas é através do Facebook você também consegue vender no Instagram através dos anúncios e pra você identificar que é um anúncio basta você olhar aqui, ó se tiver escrito patrocinado é porque é um anúncio e você consegue vender também através do Google por exemplo, se eu colocar aqui cápsula para emagrecer sei lá, eu vou colocar aqui cápsula para emagrecer você pode ver aqui que os primeiros resultados que aparecem são anúncios diferente do Facebook aqui você vai fazer um anúncio no Google e você só vai pagar ali quando alguém clicar no seu link no Facebook você vai pagar a cada mil pessoas que vê o seu anúncio você vai pagar um valorzinho ali pequeno vamos supor, você vai pagar R$10 a cada mil pessoas que vê o anúncio aqui no Google quando você faz um anúncio o seu resultado ali o seu site o seu link de afiliado vai aparecer nas primeiras posições quando uma pessoa clica você vai pagar alguns centavos então essa é a segunda forma aqui fazer anúncios através do Google na rede de pesquisa e com certeza é uma das formas mais eficientes de você ganhar dinheiro na internet como afiliado beleza? mas vamos pensar na sua primeira venda qual que é o grande problema dos anúncios? é que primeiro eu já falei você vai precisar investir provavelmente você não sabe criar um anúncio da forma correta e você dificilmente consegue fazer isso somente utilizando o seu celular é importante sim você ter ali pelo menos um notebook já para você começar a fazer os anúncios ali beleza? então Luan o que eu faço agora? eu vou chorar? não você não vai fazer isso você vai fazer justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui primeiro passo você vai se inscrever aqui no canal porque se você não tivesse visto esse vídeo você não aprenderia como fazer a sua primeira venda e quem sabe aí fazer os seus primeiros 100 mil reais aqui na Hotmart então acompanha aqui o canal beleza? segundo passo é justamente você escolher um produto que vende e isso aqui é muito importante certo? para você poder aplicar a estratégia que eu vou te passar aqui que eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro lugar da forma que eu vou te mostrar aqui beleza Luan? como eu vou escolher um produto? como é que eu vou escolher um bom produto? para você escolher um bom produto você tem que seguir essas regrinhas básicas aqui primeiro você vai abrir aí o painel da Hotmart você vai em mercado e você basicamente vai procurar por esses quatro grandes nichos nichos é a área que você vai trabalhar saúde, relacionamento, dinheiro e hobbies são os que mais vendem aqui no marketing digital acho um produto dentro desse nicho que a chance de você vender vai ser muito maior acho um produto de ticket baixo eu recomendo ali produtos de 37 reais até 147 para você fazer a sua primeira venda justamente porque é mais fácil quando você está começando e acho um produto que tem uma boa página de vendas quando eu estou falando de páginas de vendas eu estou falando isso aqui você vai vir aqui nos mais quentes os produtos que estão mais vendendo aqui na plataforma e você vai literalmente procurar por um produto que tenha essas características eu já vou colocar um produto aqui lucrando com doces gourmet um produto que está cadastrado aqui dentro da Hotmart ele não está tão alto a temperatura então ele tem uma concorrência menor e ele tem todos esses quesitos que eu te passei mas lembrando você pode escolher qualquer produto que você quiser beleza? isso aqui não é uma recomendação para você indicar então você vai se afiliar a esse produto e a partir do momento que você se afiliar você já consegue pegar o seu link de afiliado então se você clica aqui em ver links de divulgação você já consegue ir para a página de vendas desse produto então carregou aqui a página de vendas desse produto beleza? um produto na área da confeitaria que ele está diretamente ligado com o nicho de dinheiro apesar dele estar na confeitaria a promessa desse produto é justamente para ensinar as pessoas a fazer doces lucrativos para começar a ganhar dinheiro beleza? então aqui a pessoa vai clicar vai para o checkout vai comprar e você vai ganhar a comissão então primeira coisa pega o seu link de afiliado e vambora para a estratégia aqui eu já revelei o produto que a gente escolheu aqui e a estratégia passo a passo para você conseguir vender rápido sem aparecer e utilizando apenas o seu celular é o seguinte Luan, o que eu tenho que fazer? primeira coisa cria um perfil de nicho no Instagram prepara ali o perfil e cria um grupo no WhatsApp mas não é aquela estratégia convencional que você está cansado de ver aí no YouTube não é isso eu vou te mostrar aqui por exemplo eu vou pegar aqui um perfil de nicho qualquer isso é um perfil de nicho é onde você vai basicamente colocar aí publicações que vai chamar a atenção de pessoas que tem interesse naquilo então quem tem interesse em confeitaria vai seguir esse Instagram enfim e você vai preparar o perfil eu vou pegar um outro perfil aqui para me te mostrar um exemplo de uma copiezinha aqui beleza aqui é um curso online de confeitaria que você vai colocar uma copiezinha que é algo que vai chamar a atenção da pessoa e basicamente o que você vai fazer é capturar o lead no Instagram um lead é o contato da pessoa você basicamente vai criar o Instagram você vai procurar outros Instagrams que são parecidos com o seu por exemplo Doces Gourmet vai procurar outros Instagrams que tem um público grande que é parecido com o seu você vai começar a seguir as pessoas que curtem as publicações ali você vai seguir uma por uma cuidado para não sair seguindo muita gente de uma vez se não o Instagram ele te bloqueia beleza e o que você vai fazer é mandar uma mensagem para essas pessoas isso aqui porque você quer fazer sua primeira venda nas primeiras 24 horas ali então você tem que trabalhar de uma forma mais agressiva e o que você vai mandar ali no direct para as pessoas se fosse um exemplo desse curso aqui você colocaria uma mensagem parecida com essa fulano vimos que você tem interesse em confeitaria nós também somos apaixonados por doce gourmet e fulano é o nome da pessoa né você acabou de ganhar um dos nossos presentes 100% de graça é uma apostila completa contendo algumas está até errada essa palavra aqui das receitas gourmet mais vendidas pelos maiores chefes de sucesso da atualidade então é uma copy que vai interessar a pessoa para acessar o seu presente basta entrar para o nosso grupo do WhatsApp e aí aqui você colocaria o link do grupo que você criou você cria um grupo ali no seu WhatsApp e você coloca o link do grupo na mensagem que você vai mandar para a pessoa lá você vai encontrar mais informações então beleza você mandaria isso aqui no direct para as pessoas porque a grande sacada é que você vai capturar o lead através de uma isca digital ah Luan o que é uma isca digital? uma isca digital basicamente é isso aqui eu vou te mostrar na prática que fica muito mais fácil de você entender que voltando no nosso produto aqui você vai ter um material de divulgação para ajudar você afiliado a vender nós afiliados a vender o produto e uma isca digital é um material gratuito que você vai fornecer para o seu possível cliente uma forma de captar o interesse dela capturar o contato dela na verdade então você pode ver que esse produto tem uma isca digital eu vou abrir aqui e vou te mostrar justamente o que é nesse caso 5 receitas aonde você vai mandar de graça para a pessoa você pode pegar sim esse material e mandar de graça para a pessoa ali só que você não vai mandar de início primeiro você vai mandar a mensagem e você só vai mandar esse material quando ela entrar para o seu grupo porque você quer ela dentro do seu grupo do whatsapp beleza a pessoa entrou para o seu grupo ali o que você vai fazer? você vai mandar uma mensagem uma copiezinha ali no privado dela não vai mandar no grupo, beleza? você vai mandar oi fulano por exemplo, oi Maria vamos enviar suas receitas exclusivas de doce gourmet por aqui lembrando que são as mais vendidas pelos chefes de sucesso antes só pedimos para que você convide uma amiga que também tem interesse em confeitaria para que ela também possa ganhar esse presente então isso aqui é uma grande sacada se você conseguir colocar 30 pessoas ali no seu grupo cada uma vai chamar uma amiga então o seu grupo vai ter 60 pessoas ali dentro que tem interesse no seu produto vai vendo, vai vendo, não sai do vídeo porque isso aqui é só o começo então vou te mostrar muito mais coisa aqui na prática, beleza? e aí basicamente na mensagem você vai colocar assim basta copiar o link do grupo e mandar para a sua amiga e aí você vai colocar o link de convite do seu grupo e aí o que a pessoa vai fazer? ela vai copiar esse link e vai mandar para as amigas dela e o seu grupo dessa forma ele vai encher assim que a pessoa colocar mais um amigo, mais uma amiga ali você vai enviar a isca digital aí sim você envia ali o material gratuito ali e vai pedir para ela olhar a descrição do grupo que é justamente algo parecido com isso aqui que você vai colocar, certo? o que a gente está fazendo aqui é como se fosse um lançamento de 24 horas um lançamento fácil para você fazer em 24 horas e isso você não encontra ninguém te ensinando aqui na internet e funciona, pode testar que você vai ver que dá certo então na descrição do grupo você colocaria algo mais ou menos assim o nosso grupo é exclusivo para falar sobre uma condição especial de uma pré-venda do curso aí você vai colocar o nome do curso nesse caso seria com Lucrando com Doces Gourmet que tem mais de 200 receitas passo a passo e o legal é porque a pessoa já vai ter ali visto 5 receitas e ela vai querer mais, certo? então isso é bem legal essa condição irá acontecer somente no dia aí você vai colocar aqui a data do próximo dia que você for fazer por apenas 2 horas estamos aqui para tirar as suas dúvidas aí você vai colocar que é proibido é spam você vai colocar aqui também a data e a hora que você vai revelar ali a oferta, certo? junto com o bônus ali se o curso tiver algum bônus e você vai colocar ali uma data que você vai abrir a inscrição ali, certo? então aqui, por exemplo dia tal, iremos abrir as inscrições das tal hora até tal hora e aí vai fechar, beleza? então você vai começar a fazer isso aqui por exemplo, no período da manhã e você vai enviar no outro dia ali o link para a pessoa comprar mas você vai explicando ali dentro do grupo por exemplo, quando chegar o momento de você revelar a oferta que vai ser provavelmente ali no final do dia quando o seu grupo já estiver ali com 50, 60, 70 pessoas eu não sei a quantidade de pessoas que você vai conseguir você vai mandar algo parecido com isso aqui olá fulano, tudo bem? chegou a hora de a gente falar a respeito da condição única e especial que estamos preparando para vocês vamos explicar como vai funcionar essa condição, beleza? eu não vou ler tudo aqui mas essa oferta vai acontecer amanhã às 9 da manhã até às 11 e aí às 11 horas ela vai sair do ar quem comprou, comprou mas você vai colocar mais ou menos como está aqui e a hora que encerrar, encerrou, beleza? e como vai funcionar essa condição? o curso, aí você vai colocar o nome do curso nesse caso aqui o curso lucrando com doce gourmet custa 262 reais que é justamente o que está ali na página de vendas ele custa 262 reais só que você não vai mandar o link da página de vendas ainda, beleza? só que para você que está aqui no grupo a gente vai liberar um link exclusivo com algo muito especial para você com algo muito melhor para você é o seguinte, amanhã às 9 da manhã um ponto quem está no grupo aqui não vai pagar 262 reais mas você vai pagar, por exemplo, 37 reais que é ali um preço que fica disponível para você vender como afiliado e aí a pessoa vai ficar super interessada e você vai falar que vai mandar um link especial que vai ficar ativo, por exemplo, por duas horas por apenas duas horas e você coloca, amanhã iremos enviar esse link no grupo porém tem um detalhe essa oferta é somente para quem está no grupo e somente para as 15 primeiras pessoas que se inscrever então isso aqui vai criar uma escassez muito grande e a pessoa vai ficar basicamente louca para comprar o produto que você está vendendo, certo? então você precisa ser rápida e as 8 primeiras pessoas que entrar para o curso também vai ganhar um presente exclusivo isso se o curso tiver ali um presente alguma coisa a mais ali, beleza? então basicamente você vai criar uma antecipação para o dia seguinte aonde a pessoa vai ficar louca para comprar o seu produto e aí no outro dia você vai alertar a pessoa quando estiver próximo ali a você mandar o link de afiliado então falta uma hora falta 15 minutos para super oferta especial quando bater a hora exata que você já determinou ali no texto que você avisou que ia ser você vai mandar o link e aí seu grupo vai ter vamos supor 100 pessoas se você fizer da forma que eu estou te falando aqui é praticamente impossível você não conseguir fazer a sua primeira venda como afiliado então isso que eu estou te passando é realmente muito, muito forte isso aqui funciona você não vê aqui na internet ninguém te mostrando na prática passo a passo como que faz então por isso que já se inscreve no canal deixa o like aqui para você começar a me acompanhar porque eu realmente não estou de brincadeira aqui eu realmente vou mostrar tudo que eu estou fazendo e como você pode ganhar dinheiro na internet de verdade fazendo vendas como afiliado inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis lá no meu curso grátis eu mostro passo a passo ali para quem é iniciante até o avançado e quer aprender tudo sobre marketing digital lá eu mostro exatamente o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro na internet então não esquece de fazer o meu curso grátis meu nome é Lom Cesar deixa o like se inscreve no canal eu fico por aqui um grande abraço e tchau